Asato ma asat gamayá, tamasoma jyotir gamayá, mrit yorma mritan gamayá, om Namastê pessoal, se você sobreviveu ao vídeo anterior, parabéns. A gente vai continuar ele nesse vídeo e a gente vai falar sobre os subperíodos dentro de uma era. A gente falou no vídeo anterior sobre como cada uma era tem uma função. A gente não falou no vídeo anterior como isso é influenciado por cada um dos grahas que potencialmente governam cada era, porque isso ia ficar muito complexo para esse momento. Porque o nosso objetivo agora é falar sobre como vai funcionar cada subperíodo dentro de uma era, que o nome tradicional é Antara Dasha e a gente está usando agora aqui para, digamos assim, aportuguesar o conceito de época. Então, cada era, a princípio, tem no máximo nove eras. Vamos a elas, vamos lá para a outra. Namastê. Então, a gente está com o mesmo quadro do vídeo anterior, certo? Porque ele é uma continuação, parte B, para não ficar 50 minutos cada vez. Dentro de uma era, a gente vai ter nove pedaços diferentes. E cada um desses pedaços vai fazer parte de um desenvolvimento do roteiro daquela era. A primeira era, como eu disse para vocês, é a era de formatar, digamos assim, a alma dentro desse corpo e ele entender que ele nasceu na Terra e que ele vai ficar aqui há algum tempo, a princípio. Pelo menos, no geral, fica. A primeira era, ela não necessariamente tem nove épocas. Porque, dependendo de onde a Lua está, dentro da Naxaca, ela já vai ter, digamos assim, exterminado alguma das épocas. Vamos ver como é que a gente está aqui e agora, no nosso momento presente. No nosso momento presente, a gente está com a Lua em 24 graus de Libra. Isso, essa 24 graus de Libra, significa a Nakshatra Vishaka. A Nakshatra Vishaka, ela tem o número 16. Então, se vocês olharem lá para trás do nosso Jyotishya Namastê, vocês vão encontrar o meu vídeo sobre Vishaka Nakshatra, que eu falo um pouco sobre isso. Dos 20 graus ao 23 graus e 20 de Libra, é o primeiro quarto dessa Nakshatra. 23 graus e 20 ao 26 graus e 40, é o segundo quarto. 26 graus e 40 aos 30 graus, é o terceiro quarto. E dos 0 graus aos 3 graus e 20 de Escorpião, o Vrishaka, é o quarto quarto dessa Nakshatra. Então, essa Nakshatra, ela é governada por Júpiter. Se uma pessoa nascesse agora, um quarto desses 16 anos teria se passado. E a pessoa só, digamos assim, teria os outros três quartos para acontecer. Isso significa que a pessoa não nasceria na primeira época daquela era. Ela nasceria na terceira época daquela era. Bom, no geral, quanto menos época uma pessoa tem dentro da primeira era, mais ela tem que se virar nos 30 para aprender como é que funciona esse corpo. Então, as pessoas que nascem com a lua no Padaum, normalmente tem mais tempo dentro daquela era para funcionar. Mas, por exemplo, se a pessoa nasceu na primeira era, na primeira quarto de uma Nakshatra do Sol, por exemplo, Kritika, que é a Nakshatra do número 3, ele vai ter no máximo 6 anos. Se uma pessoa nasceu no segundo Pada de Vênus, ele vai ter a princípio por volta de 15 anos, porque é 20 menos 1 quarto, que é 5. Se ela nasceu no terceiro, ele ainda vai ter 10 anos, que é 20 menos metade dos quartos, que dá 10. Se ela nasceu no último, ele ainda vai ter em torno de 5 anos. Então, não necessariamente, em termos de tempo, é menor. Porque uma pessoa, por exemplo, que nasce no terceiro Pada do Manachato de Vênus, por exemplo, o Barane, que é na Manachato número 2, ainda vai ter mais tempo do que a pessoa que nasceu no Sol. Isso não quer dizer, em termos fisiológicos, veja bem, fisiologicamente, todos os corpos humanos vão desenvolver mais ou menos da mesma forma, mais ou menos no mesmo tempo. Tem garota que vai menstruar com 12, tem garota que vai menstruar com 13, tem garota que vai menstruar com 10, mas ali não vai, provavelmente, ser com 7 e nem com 16, ok? Então, existe uma regularidade fisiológica, humana, que não é o que a gente está falando. A gente está falando em termos de desabrochar kármico. E aí, para isso, eu vou primeiro fazer a estrutura, que funciona para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, N eras, até a pessoa morrer. E depois a gente volta para a primeira. Porque, normalmente, a primeira, ela só é muito significativa para a pessoa que acabou de nascer e, normalmente, essa pessoa não está lendo o mapa, a não ser que seja um pai ou mãe que querem ler o mapa de um filho que acabou de nascer. E isso ainda não é muito o meu caso, ainda não atende muito esses casos, um ou outro só. Ao longo do tempo, eu vou aprender mais sobre isso. Então, assim, uma coisa que é importante é, toda era vai ter um regente. E toda época vai ter um regente. A primeira época, dentro de uma era, vai ser sempre regida pelo mesmo regente da era. Então, por exemplo, suponha que a pessoa está entrando numa era 4, que é governada por Júpiter. A quarta era é governada por Júpiter, mas a primeira época também é governada por Júpiter. Se fosse Saturno, seria Saturno. Se fosse Mercúrio, seria Mercúrio. Se fosse Quieto, seria Quieto. E assim vai, tá? Então, ela é XX, ou seja, ela vem em dose dupla para escancarar a porta e abrir uma agenda nova. Que, carnicamente, vai ter uma função nova por ser uma era nova. E vai ter um diretor novo por ser um agente novo. É como se fosse um período de troca de governo. Só que esse período de troca de governo, digamos assim, a pessoa chega com a equipe toda nova e põe ela no lugar. E ela ainda fica meio perdida naquele momento de transição. Porque ainda, de alguma forma, as coisas que foram feitas pelo prefeito ou pelo governo anterior, ainda estão meio que desmembrando naquele período que a pessoa está regendo. O orçamento, não foi ele que aprovou. Tem um monte de coisa que está amarrado pela governança anterior, pelo regente anterior. Na segunda época, dentro de uma era, existe um fenômeno, digamos assim, psíquico, que a pessoa percebe a mudança. Na primeira época, houve a mudança, mas a pessoa tomou aquela paulada na cabeça e nem viu de onde veio, no geral. E ela ainda está, digamos assim, perdida na história. Ela ainda não percebeu que a vida dela mudou. Ainda que nem sempre a mudança de era seja tão dramática assim. No geral, as pessoas percebem uma diferença quando elas olham para trás e falam É, a minha vida mudou. Normalmente a gente associa isso à ideia do tipo sair da faculdade, mudar de emprego, nasceu o filho, minha empresa, isso, aquilo. Só que a gente não entende que essas coisas, de alguma maneira, aconteceram karmicamente por conta da mudança das eras. E não o contrário. As eras explicam o drama da nossa vida. E as épocas explicam como cada drama da nossa vida atua. Então, por exemplo, se a gente está numa era de Júpiter. Estamos falando muito de Júpiter aqui, porque a gente está com a Nakshatra ali em cima de Vishaka e o meu regente. Então, estamos aqui. Então, a primeira época vai ser Júpiter, Júpiter, Era Júpiter, Época Júpiter. A segunda vai ser Júpiter, Saturno, ou seja, X, X mais 1, dentro da mesma ordem. Se tivesse uma era que ele fosse governado pela Lua, a primeira época seria Lua, Lua, Lua. A segunda época seria Sol, ficaria Lua, Sol. Então, o primeiro nome sempre vai ser o da era. O segundo nome sempre vai ser o da época. Na terceira época, a pessoa percebe a mudança e, digamos assim, já aceita que aquilo dali está diferente. Eu chamo esse período de bom dos pontos e agora. E agora que você, digamos assim, percebeu que a tua vida mudou de alguma forma, sei lá, você entrou numa nova empresa, você já fez o período de treinamento e você está com aquele cargo ali, você já não está mais pensando no que você tem que aprender, você tem que trabalhar, você começa a se esforçar e de alguma maneira se dedicar para que aquela era possa se estabelecer de uma maneira mais inteira. Ela está, digamos assim, fechando o primeiro terço dessa era, que é para você perceber que aquilo dali já não é mais o antigo, o antigo tem que sair de cima. E aí vem a quarta época. Na quarta época, você rola um UFA, o pilô não funciona mais. Na quarta época, a gente tem um momento de UFA, acalmou um pouco. Então, nesse momento, aqui vai ser XX no 1, na época 1, XX mais 1 na época 2, XX mais 3 na época 3, XX mais 3, e assim vai. Ou seja, suponha mais uma vez que a gente, a primeira época, a gente está numa era do Júpiter. Então, a primeira época é Júpiter, Júpiter. Aí depois fica Júpiter, Saturno. Saturno, segunda época. Júpiter, Mercúrio. Mercúrio, terceira época. Júpiter, Queto. Quarta época. Júpiter, Vênus. Quinta época. E assim vai. Até chegar de novo com um Júpiter-Armo, que é a nona época dentro dessa era. E aí ele vai sair da era do Júpiter e ir para a era de Saturno. Muito bem, você acertou. Então, nessa quarta época dentro dessa era, rola um período de calmaria. Da mesma forma como na quarta era, na nossa vida, é relativamente mais calmo. Porém, vem a quinta época, que é o pico do Everest. Então, nesse momento, se a era está relativamente clara e funcionando bem, você chega no pico do Everest, a coisa funciona e depois você começa a descer e você não morre de avalanche ou congelado lá em cima. A quinta época, ela tem o papel de começar a apontar para a era a seguir. Ela é o momento de inflexão. A derivada muda. Então, se até aqui a gente estava subindo a montanha, até a quinta época, depois da quinta época a gente começa a descer a montanha. Muitas vezes, o que acontece nessa quinta época é que a pessoa, digamos assim, fez as outras épocas direito e aquela agenda ficou meio perdida. E há uma sensação de que vai ter que buscar o topo mesmo assim, mesmo que a previsão diga que você vai morrer no final do filme. Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, assiste o filme do Everest. A sexta época, dentro de uma era, vai ter a função de turbulência nevática. Vamos botar nevática aqui só por continuar a imagem do filme do Everest. Então, a sexta época, ele vem atritar, o número seis está relacionado a isso, atritar a era para que ela comece a se desfazer, para que ela comece a se soltar, para que ela comece a abrir espaço para a era que vai vir a seguir. Então, essa sexta época fecha o segundo trio, que é, digamos, o trio do meio, o trio de amadurecimento. Aqui é o trio de criação da era, um, dois, três. O quatro, cinco, seis é o trio de amadurecimento. E o sete, oito, nove é o trio de decaimento da era, ou seja, quando ela começa a perder densidade energética. Ele começa a se transformar em alguma outra coisa. Então, por exemplo, isso daqui você pode supor que são os dez primeiros graus de um signo, de um rashi. A segunda tria é os dez ou os vinte, e o terceiro é do vinte ao teto. Tudo aquilo está dentro de uma era, tudo aquilo está dentro de um rashi. Mas o que a gente chama de signo mesmo, seja ares, touro, gêmeos, seja mecha, prexaba, mituna, qualquer coisa que seja, é mais o centro do rashi do que as bordas. Porque ali a gente está, digamos assim, descontaminado do barulho do vizinho. A sétima época dentro de uma era, muitas vezes é aquele período que eu chamo assim de conselho de classe. Nesse conselho de classe, você está com aquelas pessoas de final de ano, tá? Final de ano. Aqui ainda tem a decisão de mandar a pessoa para a recuperação, etc. e tal. Mas uma parte grande da história já passou. E alguma coisa vai precisar ser resolvida em relação ao que passou. E ela vai ser necessária de tomar uma atitude ainda que ainda tenha os acréscimos. Então assim, é a sétima, é tipo o 45 minutos mais os acréscimos. A oitava é o período da prorrogação, a nona é o pênalti, não tem mais o que fazer. Ok? Bom, saímos do Everest e voltamos ao nosso querido futebol. A sétima época dentro de uma era vai ter o objetivo de começar a fazer um balanço daquela era. Se ela está indo bem. Se ela não está indo bem, ela vai tentar desesperadamente cumprir uma agenda. E muitas vezes isso gera um certo, digamos assim, esforço extra. Porque energeticamente a era já não está mais densa. E você precisa fazer muito movimento para sair daquele lugar. Porque você está tipo escorregando em falso. Você está patinando. Então não é muito fácil você acelerar ali. O terreno já não está mais propício para você andar em alta velocidade. Na oitava época é, digamos assim, balanço final. O balanço final ainda não é o momento onde tem o resultado final. Ele é o balanço. Antes de você ter o resultado, você tem o balanço. Então é aquele momento onde, assim, quem teve que morrer no final do descido do Everest morreu. Quem teve que ser salvo de helicóptero foi salvo de helicóptero. Quem teve que fazer o que for do governo lá do Nepal em relação ao protesto dos japoneses e dos estrangeiros que morreram foi. Está até um momento de encerramento daquela história. É o momento, assim, prévio ao desfecho final. Que é, por exemplo, vai repetir, não vai repetir. Vai passar, não vai passar. Vai ter que ir para o supletivo, etc. Tem um balanço ali. E uma conta precisa ser entregue. Porque essa conta, de alguma forma, vai ser entregue para ser levada para a próxima era. De alguma forma, é uma transição. Uma pessoa que passou, não passou de ano, etc., ele vai ter um próximo ano, vai ter uma próxima era. A nona época é o resultado final. Aqui é o pênalti. Aqui já não tem mais xeromiguelas. E aqui é sempre x e é o x mais 9. Então, sempre que for a época, vai começar a partir do regente da era. Suponha, Rahu. Vai ser Rahu, Rahu, primeira época. Rahu, Júpiter, segunda época. Rahu, Saturno, terceira época. Rahu, Mercúrio, quarta época. Rahu, Quito, quinta época. Rahu, Vênus, sexta época. Rahu, Sol, sétima época. Rahu, Lua, oitava época. Rahu, Marte, nona época. Tá? Sempre isso. X, X, aí depois X, X mais 1 e assim vai. Essa nona época, ela tem o objetivo de terminar a era. Impreservevelmente. Normalmente não é um período tranquilo na vida da pessoa. Mas não necessariamente também tem que ser um caos. Se a pessoa, digamos assim, subiu o Everest, desceu o Everest e foi tudo cumprido. Acabou aquilo e vem uma nova era. Certo? Agora se eventualmente morreu gente e vai ter que fazer o translado e vai ter que achar o corpo e não sei o quê. Se a era foi caótica, normalmente o desfecho não é muito agradável. Então assim, nesse filme do Everest teve uma equipe que subiu, alcançou o topo e desceu. Essa era, digamos assim, foi cumprida tranquila. Outras equipes não. Então a ideia de outros, quando a gente estuda esse caminho das eras na nossa vida, ajuda a gente a entender como os períodos kármicos vão desabrochar a nossa vida. E entender que a nossa vida vai mudar. Entender que a nossa vida não vai poder continuar a mesma coisa que a gente estava dizendo antes. Entender que assim, mesmo que você faça muita força, aquele período kármico vai mudar. Ok? Então com isso a gente fechou as 81 épocas. Não vou falar aqui muito sobre a questão das primeiras épocas dentro da primeira era. Porque eu ainda não tenho muita maturidade para isso. Eu ainda não tenho muita experiência para isso. E eu ainda não atendi gente suficiente para testar esse modelo. Tem a princípio duas hipóteses. A primeira hipótese é que a pessoa começa na quarta, você já começa quarta, quinta, seis, sétima. Ou você assume que aquela quarta é a primeira. Eu acho que tem que assumir que a quarta é a primeira. Mas eu ainda não testei o suficiente. E eu acho que ainda vai levar um tempo para eu testar. Então vamos esperar eu ter, digamos assim, uma visão mais madura e menos só teórica sobre isso. Tá bom? É isso pessoal. A gente fechou agora esse Diotes Namastê 65. O próximo é de arrasar. Eu espero que vocês sobrevivam. Namastê. Prepare-se para o incrível mundo do Diotes. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê. Namastê.